A gente fala agora de uma loja que foi arrombada no centro da cidade, Alfredo Neto, furtos e arrombamentos que não param em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana, mais uma loja furtada, arrombada, dessa vez na Rua 13, no bairro Jardim de Santa Lourdes, aonde a loja de vestuário acabou tendo a porta de blindex arrombada e vários produtos furtados. A vítima, ao chegar na manhã de ontem, presenciou a loja toda bagunçada, foi até a terceira DP, onde registrou o boletim de ocorrência. Aqui próximo da área central, temos a imagem, Ana, aonde o Antônio Luiz vai colocar, para quem está nos assistindo, de uma tentativa de furto na Avenida Filinto Miller, aonde um homem de bicicleta chega até a frente da loja, tenta arrombar a porta e não consegue e vai embora por não conseguir fazer o arrombamento da porta da loja. Caso esse, que não chegou a ser concretizado por incompetência, felizmente, desse ladrão e por sorte da vítima, que não teve esse prejuízo. Agora, outro caso de furto, Ana, foi de um cartão do Bolsa Família de uma vítima que procurou a terceira DP, após ter R$ 950,00 sorrupiados da conta, após o depósito cair. A vítima foi até a delegacia, onde registrou o boletim e disse que é beneficiária do Bolsa Família e que teria recebido a mensagem do depósito feito por parte do governo federal. O dinheiro caiu em conta, foi fazer as compras, o cartão não passou, deu saldo negativo e, ao fazer o levantamento, descobriu que, após o pagamento cair na conta, parte do dinheiro teria sido sacado e outra parte transferida via Pix, zerando todo o depósito dessa pessoa, que acabou ficando zerada. O registro da ocorrência foi feito e a polícia agora tenta investigar e já descobriu que o cartão teria sido utilizado em um comércio na rua Yamaguchi-Kanquite e vai fazer o levantamento de quem utilizou um cartão clonado para poder fazer esse saque no nome da pessoa e zerar a conta desse beneficiário do Bolsa Família, que acabou perdendo R$ 950,00 em menos de uma hora após o depósito cair na conta dela. Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? A pessoa precisa tanto desses benefícios, né? Quem recebe, gente, é complicado. E falando sobre a questão dos furtos, constantemente lojas na região central têm sido alvo aí de ladrões. Esse ainda não conseguiu arrombar, mas a cidade como um todo, né? Infelizmente, os comerciantes tendo muitos prejuízos em Três Lagos, prejuízo começa só pela porta quando é quebrada ali, já tem que mandar arrumar e quando não, levam produtos do estabelecimento comercial. Tá difícil porque os ladrões não se intimidam com as câmaras de segurança, né, Alfredo? Não, Ana. Eles não se intimidam com a câmera de segurança, não têm medo de serem reconhecidos ou presos, até porque os mesmos sabem que se forem pegos pela polícia, o que vai acontecer? Serão levados para a delegacia, serão autuados e se não houver ali o delito flagrante, eles serem pegos com os produtos em mãos, eles acabam saindo pela porta da frente e vai responder o processo de liberdade. Quando lá, a polícia consegue dar o flagrante e na audiência de custódia eles conseguem sair, porque para a justiça é considerado um crime de pequeno potencial ofensivo, não colocou em risco a segurança de ninguém, apenas arrombou o comércio e pegou o produto para vender e manter o vício em drogas. E a justiça acredita que é um problema mais de saúde pública do que de segurança. E, infelizmente, quem vai ficando com prejuízo é a sociedade. A gente vê que aqui no centro muitos comerciantes para poder chamar a atenção dos clientes fazem aí a reforma das lojas, colocam porta de blindex, fachadas de vidro para poder expor ainda mais os produtos e isso acaba facilitando a ação dos criminosos. Alguns comerciantes acabam duplicando as grades, colocam grades do lado de dentro e grades do lado de fora do lado de fora também para poder tentar impedir que esses criminosos acabem adentrando a parte interna da loja. Mas, infelizmente, ainda parece que nada segura esses criminosos. Quando eles não conseguem quebrar os cadeados, eles entram pelo telhado, já que muitas das lojas aqui em Traslagoas são prédios antigos, a qual tem um telhado, um forro ou um gesso e não uma laje, o que facilita a ação desses criminosos que acabam de um jeito ou de outro conseguindo arrombar, entrar e furtar os produtos da loja. E aqui no centro, a situação está bem complicada por conta da presença de usuários que têm feito desses comerciantes aí, reféns dessas invasões e furtos, Ana. Tá certo, obrigada, Alfredo, pela tua participação.